O novo trailer revelado pela EA Sports dá a possibilidade de todos os fãs do FIFA poderem estar mais próximo das novidades oficiais que a EA Sports prepara para o FIFA 21. E logo de cara, todos deram conta que Mbappé é a cara principal que está na nova edição do FIFA. E para o FIFA 21, teremos muitas coisas novas, inclusive inovação no modo volta e outros modos de jogo prometidos pela EA Sports que serão inovados. Jogadores como João Félix, Arnold e Haaland também têm momentos de protagonismo no trailer do FIFA 21, que todos são as grandes promessas do futebol. E jogadores anteriores como Messi, Cristiano Ronaldo e Marco Reus e outros grandes que foram caras do FIFA nem sequer piscaram no FIFA 21. Por isso, hoje teremos 5 novidades confirmadíssimas do FIFA 21. A EA fez uma mudança total no estilo de capa do jogo, fazendo com que a cara de Mbappé estivesse todo na capa rodeado de colagens suas. Para a edição Champions, Mbappé está no mesmo estilo, mas menos eufórico e no fundo tem uma foto do parque dos príncipes do PSG. E a versão Ultimate é a mais diferente de todas, com Mbappé na capa pausado como se fosse um modelo estilo Instagram, sem uma ligação ao futebol, o que deixa muito misteriosa essa capa do FIFA 21. E a EA garantiu que esta capa da versão Ultimate está muito relacionada com o volta a futebol do FIFA 21, o que significa que vem coisas novas por aí. No primeiro trailer do FIFA 21, para quem lembra, Mbappé já estava garantido que seria um dos jogadores destacados para o FIFA 21. Mas neste novo trailer, revelado pela EA Sports, tivemos outros nomes que também tiveram momentos de destaque no trailer. E para quem reparou, Alexander Arnold, João Félix e Haaland terão papéis importantes também no FIFA 21. E as equipas deles, como Liverpool, Dortmund e Atlético de Madrid, já se mostraram contentes com essas garantias e postaram isso nas suas redes sociais. Por isso, no novo trailer do FIFA 21, é possível ver novas celebrações e uma delas é a do Haaland. E estes jogadores são completamente personalizados, ou seja, a maneira de correr, chutar e fazer o seu jogo será completamente diferente dos outros. A EA Sports não quer perder os seus fãs mais fiéis e parece que, para o FIFA 21, para os usuários em espanhol, terá novidades fortes. Uma grande apresentadora com o nome de Nina Juanco, a mulher é muito conhecida pela Oratória Fantástica, será a primeira mulher a ser narradora para uma edição do FIFA. Para quem já jogou o FIFA em espanhol de Espanha, os comentaristas são Manolo Ramos e Paco Montañez. E um dos comentadores publicou no seu Twitter a sua satisfação por ter uma nova parceria na equipa de comentaristas do futebol espanhol. Nina é uma narradora de Fórmula 1 e, apesar de terem sido feitas várias votações para novos comentaristas para o FIFA 21, ela foi a escolhida e, possivelmente, fará muita gente baixar os comentários em espanhol. A fotogrametria é um sistema usado pela EA Sports para fazer o scan dos rostos dos jogadores que têm algum vínculo e direto das suas faces estarem no jogo. Essa tecnologia é muito eficiente, sendo que captam várias fotografias e, assim, formam um mapa do rosto dos jogadores, podendo, assim, captar todos os detalhes, ângulos e tudo que a cara dele tem. E depois transformam para imagens em 3D. Essa tecnologia chegou no FIFA 17, por isso nota-se a diferença de faces no realismo do FIFA 17 até o momento. A EA garante que o sistema foi melhorado e que no FIFA 21 a maioria dos rostos dos jogadores terão seus sentimentos incluídos e que as faces ficarão mais detalhadas do que na última edição. E o plantel do Lyon foi uma das principais equipas a ser escaneadas para o FIFA 21. As equipas que já estavam garantidas para subir de divisão e as equipas que subirão de divisão, que é, no caso, do campeão da segunda divisão inglesa, Leeds United. Então, o estádio do Leeds, que na nova geração de estádios que a EA Sports proporciona nunca esteve, estará no FIFA 21. Estádio também como o Providence Park, da equipa Portland Timers, que receberam detalhes no primeiro trailer. E neste FIFA teremos muitos estádios e, se possível, a Comebol garante o estádio do Maracanã como final da Libertadores, teremos o estádio no FIFA. Provavelmente, ainda vale a pena esperar pela lista definitiva de estádios do FIFA 21, que acho que já está disponível. Vamos continuar a conhecer as novidades do FIFA 21, dia após dia, que hoje foram mais 5. Já temos muitos vídeos sobre o FIFA 21 e, se você está esperando saber mais, clica aí no card ou na playlist que está no final do vídeo. Então, valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e segue no Insta. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho